Seis meses sem o padrão Dolby Vision voltar para a Netflix. E sabe o que é o pior? Talvez nem volte mesmo. Pagamos um plano mais premium para usar esses serviços e vai ficar por isso mesmo? Eu descobri o que está acontecendo com a Netflix e vou contar tudo para vocês nesse vídeo. Vem comigo! Caros amigos entusiastas de tecnologia de Dolby Vision que escolheram comprar uma televisão 4K com o padrão Dolby Vision pagam hoje o plano mais caro de serviço de assinatura de filmes do Brasil, que é o da Netflix. E se sentem como eu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Vandone. Pois é, meus amigos, já passou de seis meses que o Dolby Vision parou de funcionar na Netflix. Se não me engano, foi no dia 18 de outubro que eu comecei a ver o burburinho pela internet dizendo que algumas pessoas não estavam conseguindo ter o Dolby Vision. Nessa época, a minha OLED CX ainda funcionava, mas dois dias depois parou de funcionar. O canal Escolher Certo e outros expuseram esse problema. E nos meses que se seguiram, muitos usuários da Netflix abriram reclamação direta por ela e também no site Reclama Aqui. A Netflix demorou para entender que existia realmente um problema e foi alertando que tinha identificado e que estaria trabalhando para corrigir. E até agora nada. Essa é a grande verdade, né? Eu aqui, só para vocês terem uma ideia, meus amigos, eu pago mais de R$80 porque desde que a Netflix começou a cobrar por contas que não estão dentro da mesma residência da assinatura principal, né? Eu divido conta aqui com dois amigos que preferiram ficar junto comigo aqui. Então, mensalmente, é descontado aqui do meu cartão mais de R$80 tirando o meu plano Premium aqui de casa e esses dois amigos que têm acesso fora da minha casa. Ou seja, não é brincadeira, não é barato. E aí, vamos ficar mesmo sem o Dolby Vision? No caso aqui, eu que tenho uma televisão compatível com esse padrão? Para quem não tem conhecimento do que é o Dolby Vision, esse é um padrão de HDR dinâmico pago que todo filme, séries ou jogo de videogame masterizado nesse padrão tem que pagar royalties para Dolby. É um padrão que oferece 12 bits de profundidade de cores, ou seja, mais de R$68,7 bilhões além de 4 mil nits de brilho, que isso é muito importante nas TVs hoje para realçar ainda mais o pico de brilho e detalhes. Tirando filmes, séries e jogos de videogame, aparelhos de televisão, projetores, receivers, câmeras de filmar e celulares que são capazes de reproduzir ou gravar no padrão Dolby Vision também tem que pagar royalties para Dolby. Eu sou amante do Dolby Vision, sempre gostei desse padrão. Não abro mão de pagar mais caro num produto que me ofereça esse padrão de qualidade. Eu gosto em particular. E eu fiz uma busca muito grande no catálogo da Netflix para trazer esse programa depois desses seis meses para ver se alguma coisa mudou ou não. E o único conteúdo que eu encontrei na gravação desse vídeo que ainda trabalha com Dolby Vision é um filme brasileiro chamado O Lado Bom de Ser Traída. Esse, inclusive, aqui na minha OLED da LG, quando eu aperto o botão de informações ele aparece que o codec é o DV5, ou seja, o padrão HDR nativo é o Dolby Vision. Já em outros conteúdos que antes eram em Dolby Vision e agora só aparecem como HDR esse traz um novo codec que é o que eu vou te explicar a partir de agora. Na verdade, o que eu descobri, meus amigos, é que a Netflix estava em busca de um padrão HDR onde ela pudesse usar sem ter que pagar royalty. Assim, ela economiza mais, consegue, entre aspas, investir em melhores produções do seu conteúdo e mantém o HDR diferenciado ainda para os assinantes do plano premium. E para trazer esse vídeo, nessa pesquisa que eu comecei a fazer para tentar entender o porquê seis meses depois, mesmo a Netflix dizendo que já tinha identificado o problema e que estava buscando uma correção para ele, não voltar o suporte para o Dolby Vision, olha aqui, eu encontrei essa matéria no site TechHadar, é um site americano, né? Onde diz aqui, ó, a Netflix lançou silenciosamente uma atualização HDR para as TVs 4K e aqui estão os detalhes. Essa matéria foi lançada em dezembro de 2023 e aqui tem vários pontos dizendo aqui que a Netflix está melhor atualmente na sua televisão 4K? Bem, deveria especialmente se você for assinante do caro nível premium. E por que esse comentário? Porque a Netflix criou um próprio padrão HDR, essa nova codificação chamada HDR, VMAF, ou numa tradução, Video Multimétodo, Assessment Fusion, que é um vídeo da empresa de métrica de qualidade e componente multimétodo do VMAF, né? Que consiste numa série de medições objetivas e subjetivas da qualidade de vídeo para avaliar parâmetros como movimentação e fidelidade das informações visuais juntamente com perda de detalhe. Então, esse recém-desenvolvido HDR VMAF é um esforço colaborativo entre a Netflix e a Dolby Laboratories, a criadora do Dolby, né? Que envolve testes subjetivos com conteúdos em 4K HDR usando painéis OLED de última geração em condições calibradas criadas nas casas dos participantes desse teste, então. De acordo com a postagem da Netflix, né? Além disso, o HDR VMAF é independente de formato, medindo a qualidade de forma igual, independente seja programas em Dolby Vision como em HDR, e calcula a pontuação com base em uma tela ideal que seja capaz de representar toda a faixa de iluminância e toda a gama de cores abrangida pelo sinal de vídeo. E aí, um dos principais benefícios, como diz aqui a matéria, é que o HDR VMAF permitiu que a Netflix fizesse transições de codificação de vídeo com taxas de bits fixas para o uso de codificações otimizadas dinamicamente do HDR DO para streaming de vídeo em 4K HDR. Então é isso, meus amigos. Basicamente, a partir de agora, todos os conteúdos gravados da Netflix originalmente vão usar esse novo padrão de HDR chamado HDR VMAF, que tem uma faixa fixa, mas que consegue ainda traduzir e ler conteúdos dinamicamente reproduzidos como o Dolby Vision e codificar eles nessa nova faixa de HDR da Netflix. Então, meus amigos, essa parada aí da Netflix, de repente, sumiu o acesso ao suporte ao Dolby Vision, não é de agora. Vocês estão vendo aí umas matérias que eu peguei aqui do site do Reddit. Há dois anos atrás, um usuário desse site já tinha aberto um comentário dizendo que na Android TV Sony que ele tinha na época, tinha parado o acesso ao Dolby Vision e ele não sabia o que tinha que acontecer. Ele já tinha, inclusive, resetado a televisão, apagado e instalado de novo o aplicativo da Netflix, feito atualizações do sistema Android, mas continuava sem. Mas parece que depois disso voltou ao normal. Em outubro de 2023, como eu comentei, mais uma vez, essa queda do suporte do Dolby Vision, não só aqui no Brasil, em várias partes do mundo também acontece isso. Mas nessas minhas pesquisas que eu fiz, inclusive naquele site do Reddit, achei um outro conteúdo aqui de alguém que comentou também sobre essa faixa da Netflix que havia perdido, e ele indicava entrar numa aba específica da Netflix para desabilitar a opção de você ser um teste de programas da Netflix. Eu nem sabia, gente, que isso existia. E realmente acontece. Vocês estão vendo aí o passo a passo? Mas isso só dá para fazer você logado na sua Netflix num computador, tá? Vocês estão vendo aí? É só você digitar aí na tela do computador Netflix Test Participation. Nesse caso, você entra nessa tela, loga com o seu login e senha da Netflix, e aí você vai ver que a minha já aparece como aba, como eu estava habilitado para ser tester da Netflix. Ou seja, qualquer alteração e modificação que ela vai fazendo, eu recebo isso antes de todo mundo. Então eu desabilitei isso, e no momento que eu desabilitei, eu voltei lá na minha televisão OLED da LG, liguei a Netflix, você viu aí que ela pediu para atualizar o aplicativo. Segundo essa pessoa que deixou essa informação lá no Reddit, ele voltou a ter o Dolby Vision normalmente na televisão dele na época, tá? Aqui vocês estão vendo, eu fiz o mesmo procedimento, e ao voltar não mudou nada, gente. Continuo sem o Dolby Vision, somente um conteúdo, como eu falei para vocês. É, eu vi aqui que o pessoal deixou que teve bastante conteúdo que antigamente eram em Dolby Vision. Não, não tem mais, agora só HDR10 mesmo. E essa é basicamente a resposta do porquê que antigamente todos os conteúdos masterizados em Dolby Vision pela própria Netflix, a Netflix sempre trabalhou muito nos seus conteúdos originais, trazendo o padrão Dolby Vision e também o Dolby Atmos, e basicamente conteúdos de terceiro que entrava no serviço, mesmo com o padrão Dolby Vision lá fora. Dentro do serviço da Netflix, ela trabalhava para pagar menos, né? Apenas o HDR10 como padrão básico de filmes e séries de outros streaming que chegavam na Netflix, é com esse novo padrão de HDR VMAF que ela consegue mapear os dados dinâmicos oferecidos pelo Dolby Vision e convertê-los nesse novo padrão da Netflix, entre aspas, sem perdas de qualidade. Para vocês que acompanham o meu conteúdo aqui, eu já fiz vários comparativos de HDR10 contra Dolby Vision, é perda de qualidade sim, principalmente se um conteúdo foi originalmente masterizado em Dolby Vision. E eu já testei outras TVs ao longo desses últimos seis meses aqui, inclusive a Nano 77 da LG que está aqui atrás. Na época, quando eu fiz o primeiro vídeo dela, a gente ainda estava nessa transição de processo da Netflix, porque como vocês viram aí por essa matéria do site TechRadar, essa implementação silenciosa que a Netflix fez, sem alertar os seus usuários, né? foi feita a partir de dezembro. E eu recebi essa TV em novembro, e na época eu cheguei a reblatar aqui no meu vídeo que eu percebi que os conteúdos que antigamente era Dolby Vision, naquele momento ela ficava com a imagem muito escurecida. E agora, recentemente, no meu último vídeo de review que eu fiz dela, praticamente cinco meses depois, os conteúdos da Netflix que eram masterizados em Dolby Vision, agora, mesmo no padrão HDR, que é o que aparece pra gente, precisavam com uma qualidade de imagem mais nítida, mais vibrante, um nível de brilho mais adequado, não tão escurecido como estava no passado, ou seja, mais agradável pra assistir. Essa televisão não é compatível com Dolby Vision, é só HDR, mas ainda assim, ela traz um mapeamento dinâmico que ajuda a identificar e mapear corretamente a cor, o brilho, o contraste e a nitidez em conteúdos em HDR dinâmico, como, por exemplo, o Dolby Vision. E até na minha OLED CX de 2020, que é uma televisão compatível com o Dolby Vision, hoje, eu percebo que os conteúdos da Netflix em HDR10 estão realmente mais brilhantes, não estão com as cores tão lavadas, estão com a imagem mais agradável ao meu gosto, principalmente eu que conhecia esses conteúdos que eram anteriormente em Dolby Vision. Mas será que nunca mais teremos Dolby Vision na Netflix? Bom, meus amigos, só o futuro dirá com essa nova empleitada da Netflix, dela ganhar mais dinheiro, monetizar mais, né, pra continuar investindo nos seus conteúdos de filmes e séries exclusivos do catálogo dela. Mas, de uma certa forma, gastando menos, né, a gente viu aí que a Netflix colocou um plano que é, entre aspas, mais barato, com uma resolução baixa, mais cheio de anúncios. Aqueles anúncios são pagos pra Netflix, ou seja, é uma forma dela ganhar dinheiro. Ela também cortou aí acesso liberado pra todo mundo usar a cena da Netflix em qualquer lugar. Não, agora, quem quiser usar a Netflix fora da sua residência original, onde foi aberta sua conta, tem que pagar uma taxa extra pra Netflix. Mas, basicamente, a Netflix não quer pagar mais royalties pra Dolby. Ela já conseguiu criar esse seu novo padrão de HDR, onde consegue ainda fazer a leitura dos dados dinâmicos do Dolby Vision, atualizar pra televisão que é só HDR. E aquelas pessoas que compraram uma TV com Dolby Vision, no caso da Netflix, vai ficar sem esse conteúdo, a não ser que encontre ainda alguma coisa em Dolby Vision, como eu mostrei pra vocês, aquele filme brasileiro. Mas aí, com certeza, você vai pensar igual a mim. Mas e pra quem assinou aquele plano premium da Netflix que custa só R$56,00, o mais caro do Brasil, onde aí oferece o padrão 4K, mais telas, o HDR e som 3D, no caso aí, com o áudio em Dolby Atmos, ou áudio espacial, se o seu televisor ou sua ação de bar não é compatível com Dolby Atmos. Como é que fica? Bem, só pra vocês terem uma ideia, vocês estão vendo aí o print da tela, em nenhum momento a Netflix informa que esse plano baixo premium de R$56,00, te dá acesso ao Dolby Vision. Na verdade, você vai ter acesso ao padrão HDR. Então, o HDR, ela tá te entregando. Se não é o Dolby Vision, aí já são outros 500. Ela mudou essa dinâmica agora, isso deve estar acontecendo no mundo todo, muitas pessoas também devem estar comentando lá fora, mas o meio termo que ela tá conseguindo fazer é esse novo HDR, VM AF, que vai produzir ainda um efeito de qualidade interessante pra TVs com Dolby Vision, mas nesse novo padrão de HDR da própria Netflix. Agora eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam desse vídeo e deixar aqui também nos comentários a sua opinião. E aí, tá valendo a pena ainda a Netflix sem o Dolby Vision? Lembrando que nos outros serviços de streaming como o Disney, o HBO Max novo, a Apple TV, ainda dá suporte pro Dolby Vision com alta performance de imagem 4K, com padrão Dolby Atmos, normal. Só a Netflix que realmente, de uma certa forma, aboliu, continua cobrando o preço premium, mas ela te oferece o HDR, agora com esse novo padrão HDRVMAF criado por ela e os laboratórios do Dolby. Bom, é isso aí, meus amigos, vou ficando por aqui, deixa seu comentário, aproveita a minha ajuda, dê seu like, comenta e compartilha esse vídeo que vai ser muito importante ajudar outras pessoas. Se não é inscrito da comunidade aqui do canal, se inscreve, ativa todas as notificações, vem novidades chegando no canal, tá bom? Vou ficando por aqui, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!